Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Sobe o som! Estamos chegando na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. É o balanço geral. A partir de agora, Jequitinhonha, Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce é destaque aqui na telinha. O show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste. Nós somos parte desse timaço da informação. Vem, 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 vem! Balanço geral com o Nicomedes Felício. Eu aqui, você aí, por isso eu sempre digo, não me abandone, vem comigo quarta-feira, 18 de outubro de 2023. Que data, senhoras e senhores! Que data! Que data! E o BG já está no ar! Nós temos imagens da nossa supercâmera no Pico do Ebituruna, mostrando a região da Ponte São Raimundo. E com essa imagem, eu preciso te fazer algum alerta, alguma orientação. Essa chamada Ponte São Raimundo, a gente fala Ponte São Raimundo porque antigamente era o primeiro bairro ali, né? São Raimundo e Vila Isa. Hoje a gente fala Ponte de Acesso aos bairros da região da Ebituruna, né? Alguns chamam de Niterói, Valadarense. Eu não gosto desse nome. Eu gosto de região da Ebituruna. Tem imagens também nas lentes de Wellington Cunha aí. Daqui a pouco eu vou chamar o Cunha. Aí já colocaram o Cunha na tela. Por quê? Vamos pegar a imagem do Cunha aí. Olha só. Está tudo parado, está vendo aí? Volta lá, volta lá, produção. Para mim, olha lá. Está vendo aí? Olha, estava chegando aqui. A 116. Está parando até na ponta. Vou pedir se o Valber conseguir aí. Olha lá. Essa imagem da direita do seu vídeo. Ao vivasso do Cunha. À esquerda é ao vivasso vindo lá do Pico da Ebituruna. Olha, tudo parado. Para todos os lados. Se o Valber conseguir, não sei, Valber, se você consegue puxar essa imagem, por exemplo, até lá perto daquele entrocamento do bairro Palmeiros, porque da outra vez que a ponte ficou parada nesse horário, o engarrafamento chegou até lá. O congestionamento, a gente fala engarrafamento, né? Chegou até lá. Não sei se você consegue aí. Dá para dar uma zapiada aí, né? Com a nossa câmera lá do Pico da Ebituruna. Então, ó, bastante atenção, gente. Bastante paciência. Olha aí. Aí é exatamente o motivo. Isso aí é um caminhão carregado com pallets de refrigerante, que ele está parado aí na cabeceira, né? Bem na cabeceira ali da ponte, olha lá. Ali já é a ponte, viu? Para te falar a verdade. Já está na ponte, olha lá. Está com problema mecânico. Parou tudo, né? Parou tudo. Ó, vias de acesso e pistas laterais, tudo parado. Tudo parado. Está naquele sistema pareciga, né? Você trabalha de quê? Eu sou operador de pareciga, tá? É aquela placa que a pessoa segura. É pareciga. Olha, aí, ó. Aí, ó. Essa imagem à esquerda. Obrigado, viu, Valder? Obrigado aí também, ô Bebian. E todo o staff aí que está nos ajudando. Olha só. Lá na Lagoa do Pérola, está tudo parado. Eu falei assim, dá uma puxada até lá no bairro Palmeiras, mas ali já foi suficiente para mostrar. Olha, tudo parado. Então, meu amigo, você está vindo do Altinópolis, Jardim Pérola, São Cristóvão, da região do Trevo e Santa Paula. Não sei de onde é que você está vindo. Do Bar de Lourdes. Eu vou passar pelo Vila Bretas. Aham. Está tudo parado. Como a gente tem a imagem do Cunha lá, você pode cortar para a imagem do Cunha. Se você conseguir aí, Valder, mostrar ali o trecho ali que a gente chama de Trevo do Mirante, você pode puxar lá. Porque quem está vindo de Vila Bretas, aí eu vou cortar um atalho aqui, vou cortar um atalho. Não adianta. Está tudo parado. Ah, Nicomédius, mas você está gastando esse tempão na abertura para falar de uma ponte? Não, porque recentemente, né, a gente comentou aqui com o incêndio da Eco Rio Minas, que foi a concessionária que venceu essa concessão do trecho da 116 que vem até aqui. Aí, ó. Aí, ó. Esse é o Trevo do Mirante. Olha lá. Ah, eu vou passar pelo Vila Bretas. Vai passar como? Está tudo parado. Tudo parado. Eu falava da Eco Rio Minas, porque já começou esse trabalho aí, essa operação dela já há algum tempo aqui na nossa rodovia. Há uma promessa de duplicação e há também uma promessa de que vai acontecer uma duplicação da rodovia e duplicação da ponte ou a construção de uma nova ponte, né? Isso não vem ao caso. O importante é que teremos outras pistas. Porque quando acontece isso que aconteceu com esse caminhão de refrigerante aí, ah, meu amigo, e aí você está achando assim, parou só o governador Valadares? Para que você está gastando esse tampão todo? Não, não. Parou praticamente o leste e o nordeste, porque quem vem na 116, ele vai passar para onde? Vai passar para onde? Ó, bastante atenção. Pode encostar o caminhão, encostar o carro, pode entrar no restaurante aí, a televisão está tudo ligado com a gente lá. Pega seu PF, né, o seu comercial, manda fritar uns dois ovão aí. Toma água, toma água. Fica assistindo nós aqui até com as duas horas. Descansa, porque na hora que conseguir tirar o caminhão de lá e resolver tudo, ainda vai ter um fluxo ainda intenso, né? Mas tudo parado de quem não tem ar-condicionado no carro é que se lasca nessa hora, né? Não é? É. Ó o Cunha aí, ó. Obrigado, viu, Cunha. Mostrando tudo parado. Tá vendo aqueles carros ali? Aquele veículo pequeno, ele espera uma brechinha para fazer a transição lá, para atravessar, ó. Não tem jeito. Isso aqui é embaixo da TV Leste, que não é, ô, bebendo? Tá aqui, ó. Na Vila Rica ali, ó. Passa nada, não. Ah, mas passou um carro correndo lá no fundo e desmitiu o Unicomédia. Não, não. Ali é quem vai para JK, 1, 2, 3, Jardim Alice. Ali tá tudo livre. Vem comigo aqui, ó. A temperatura pode chegar. Obrigado, equipe. A 37 graus. Que sol é esse? 37 graus. Ele olha pra mim. Você também olha. 37 graus? Sou eu, não. Meteorologia que tá falando lá, rapaz. Umidade relativa do ar varia entre 24% e 89%. Vem comigo, porque o BG começou aqui, a gente tem informação do ar. E o balaio tá cheio. Presta atenção aqui, ó. Tchau.